Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires E nós temos um livro chamado Agenda Cristã, que é de Emmanuel É maravilhoso Veja, não é uma agenda espírita, não É agenda cristã, não é Heloísa É sobre ele que nós vamos falar Olha, é uma agenda que todos nós Católicos, espíritas, evangélicos Deveríamos levar em conta, né? É, porque a moral é uma só É um comportamento ético, bonito, brilhante Heloísa, o que é uma agenda cristã? Pode ser um meio através do qual Nós nos devemos conduzir? Isso É exatamente uma agenda que apresenta Um comportamento impecável Como do grande exemplo O modelo de homem ideal Jesus de Nazaré Não podemos chegar a Jesus Mas temos que sair do nosso estado de acomodação Começando a subir escadas de evolução Quais os princípios que norteiam essa agenda? E por que tanta dificuldade em segui-la? Porque normalmente uma agenda não seria assim Mas se estamos mergulhados no orgulho e no egoísmo No narcisismo Em traços de autismo indiferentes ao próximo Essa agenda custa chegar até nós Nós não conseguimos digerir, entender Temos que nos libertar do orgulho e do egoísmo Para entender Fazer ao outro só o que deseja que o outro te faça E amar ao próximo como a si mesmo Ou se ame Se respeite Não faça papel feio O que define a conduta das pessoas? Porque a gente às vezes justifica os erros, não é? Mas na verdade o que define? Às vezes você diz Ah, mas eu faço isso como muitas vezes uma pessoa diz Eu abandono meus filhos porque eu preciso ganhar dinheiro Mas até que ponto? Tem uma senhora que está profundamente doente Porque ela percebeu agora Com o filho drogado Que ela não cuidou dele na infância Que ela só queria ganhar dinheiro Então a definição é compreender O que é mais importante a longo prazo A pequeno prazo Eu ponho comida na mesa Mas e a longo prazo? De quem que eu estou cuidando? Como meus filhos vão ser? É essa mania que nós temos de imediatismo Consumismo, materialismo Há séculos caminhamos dessa forma O espiritismo, como os grandes enviados por Jesus Como o mestre Jesus Vieram para nos modificar nesse ponto Para entendermos a mensagem de amor O consolador prometido Por que não somos felizes? A pouca educação que dispomos é um fator importante Porque a sociedade não está feliz hoje Mas é claro Como eles podem ser felizes se criaram a insatisfação interior? Como podem ser felizes se isolando? Cada um fechado em sua cabaninha E mesmo dentro do lar O pai, o filho, cada um isolado Um não sabe o que o outro pensa Um não sabe quem o outro é A violência deixa os pais abismados Como o filho fez aquilo? Mas havia sinais nunca percebidos Porque não estamos olhando ao próximo Ficamos diante do espelho Encantado conosco mesmo Sem motivo E raramente o pai hoje conhece o filho Não conhece E pior, Nina Não apresenta uma religião para o filho na infância Até os nove anos Tudo que é apresentado é logo absorvido Fica lá Mas ninguém apresenta o que? O cheque bancário Só fala em dinheiro Quer dar um presente? Dá um presente material Não conversa Não conta história Não tem contato íntimo Não A criança automaticamente Hoje Ela vive em função do mecanismo Que se fez em volta dela É a televisão É a internet É o celular É o automóvel É tudo O contato pessoal O carinho O colo O afago Deixou de existir É uma pena E outra coisa que a gente vê hoje Muitos indivíduos grudados Num animalzinho Incapazes de relacionamento Com o ser humano É Eles estão tão decepcionados Com eles mesmos Que não confiam no outro Então é hora de pensarmos De refletirmos E mudarmos Claro Porque a gente observa Como tanto animal Adotado E quanta gente Fazendo propaganda Para o animal Mas e a criança? O ser humano Abandonado O que está dentro do lar Como Maria Tereza Irmã Madre Tereza Ocultado E como você não atende O parente seu Que está em sofrimento E dor Tem que abrir os olhos E se ligar E quais sinais Nós poderíamos identificar Como o bom cristão As responsabilidades Que ela tem Que deve ter o cristão Porque às vezes Ele se isola Dentro de um oásis Daquele Do dinheiro Ou da fama Ou do poder E é pro forma Outro dia eu perguntei Fulano tem religião? Tem O que ele é? É católico Mas vai à missa? Não Comunga? Não Então não é católico? Quando eu converso Com outros taxistas Eu gosto de perguntar Você tem religião? Tenho E é exatamente a resposta Não, não tenho tempo Falei Mas trate de achar tempo Porque a ligação Com o conjunto maior De luzes do universo Não podemos ficar fechadinho Enrolados no cobertor Do orgulho e do egoísmo Meu Deus A gente tem tempo Arruma o tempo Para o que quiser A criatura hoje Absorve o tempo dele Para satisfação própria Então Seria realmente fazer Uma agenda De hábitos Porque De bons hábitos Não é, Heloísa? É Planeja Organiza Agenda cristã É Aquela Condessa Paula Que o seu inferno Mostra como feliz Rica e bonita Encarnada e desencarnada Ela tinha uma vida social Intensa com o marido Mas atendia os pobres Levava o que chamamos Hoje de cesta básica Tem que achar tempo Tem que achar tempo Para a família Para o próximo E para si mesmo Para tomar um bom banho Para se cuidar É lógico Até para o prazer Da pessoa Agora se quer cortar Corta novelas ridículas Corta programas Que não acrescentam nada Pergunta Isto vai me enriquecer? Não Então simplesmente Desliga E vai ler um bom livro Então parece que Nós estamos Precisando Refazer Nossas agendas E hábitos Costumes E coisa Estamos disparados Desnorteados Na sociedade E aí ficam Desesperados Porque se apegam Aos bens da terra E vai chegando A hora de passar Para um outro plano Ou não conseguem Aquilo que almejam Então vem a depressão Vem o suicídio De crianças De jovens Porque se a vida É só isso Nascer Lutar Para ter bens E morrer É uma tonice Olha Os sinais Do bom cristão Outro dia Eu Naturalmente Deveria ser um pensamento Não de um espírito Muito evoluído Era meu Uma pessoa Que perguntava Falava com ela Ela dizia assim Tudo Mas como vai seu filho? Ah vai bem Graças a Deus E vai E você Ele foi nos estudos E eu perguntava Eu falava Tudo bem Graças a Deus E tudo E graças a Deus E eu lembrei Não usar seu santo nome Em vão De Deus Aquela pessoa Foi ficando Tão cansativa Com o graças a Deus Que eu dizia Mas será que é só a Deus Que ele tem que agradecer Eu tive vontade De dizer a ela Ele não fez nada Por merecer Boa Boa Não é Heloísa? Jesus Jesus fala A tua fé Te salvou Ou seja Dê sua parte Movimente-se É porque Para você ser bom cristão Você tem que realmente Entender a participação Que nós temos com o alto Não é? Viemos preparados Para participar Preparados para a vitória E o que que fazemos? É porque É o caso de dizer Bom Aconteceu um desastre Com o filho Aí ele Ninguém diz Graças a Deus Que ele morreu Graças a Deus Que ele partiu Graças a Deus Que aconteceu Que roubaram o celular Graças a Deus Levaram o celular Do meu filho Graças a Deus O pneu furou E eu fiquei na rua Graças a Deus Não é Heloísa? Aí seria o verdadeiro Graças Mas olha Até Deus Cansaria Brincadeira Olha Eu me lembrei Meus alusar Seu santo nome Em vão Que responsabilidade Cristã nós temos Meu Deus É coloca a Deus Até para ganhar Na loteria Se Deus quiser Eu vou ganhar É mas ele não quer Não vai ganhar mesmo Ai meu Deus Estes sinais Que nós podemos pegar É exclusivo De cristãos Ou por exemplo Aquele que não é cristão Os muçulmanos Os outros Que tipo de sinais Eles terão? Eu falei agora Até criticando Os cristãos Como nós Graças a Deus Tudo graças a Deus Agora Agora e eles Por exemplo O muçulmano Que entra E mata 50 Ele vai dizer Graças a Malumé Hein Heloísa? É verdade Eu vi a entrevista De um menino Que estava lá Na internet Profunda Acham que é esse De Suzano E é triste Ele diz assim Logo estarei com Deus Que me dará sete virgens Eu falei Coitadinho Ele com sete virgens Até ele merece Eu fiquei imaginando O menino pedia no mundo espiritual Sete virgens Será que aqui ele não conseguiu uma? Uma só bastava para ser feliz É E às vezes não dá conta de uma Que é sete E no mundo No céu Pode Na século XXI Olha que ignorância Meu Deus Eu ouvi isso também Eu falei Bastava para ele Uma só aqui na terra Uma mulher querida Que ele respeitasse Maomé Não é? E Maomé nunca falaria Uma torre dessa No século XXI Mas é isso que eu digo É triste Não é triste É triste Nós estamos fazendo graça Até conosco Cristão e com outras É porque Ou tinham dois filósofos O Heráclito chorava O Demócrito ria Eu prefiro rir do que chorar Eu também É claro Porque a gente diz assim Para muitos A conduta correta do outro É um tanto intelectual É ética É aquilo seco Como religiosa Pode ser visto Uma transferência De uma leitura De evangelho Por exemplo É ético O muçulmano Respeitou o Corão E precisa ler Agora Agora o evangelho Não vai entender direito Não vai entender direito Alegoria Alegoria linda De Adão e Eva Alegoria de Noé A arca de Noé Estamos de mãos dadas A arca de Noé Estamos de mãos dadas Com a ciência O homem Vem através de vários Degraus evolutivos Mas procuramos entender Mas procuramos entender O que existe Atrás da alegoria De Adão e Eva Da historinha E aí o pensamento Começa a se clarear É bonito Porque no Espiritismo Exatamente A gente vê Que a interpretação Que se faz Há 50 anos A mesma pessoa Ela vai vivendo Crescendo E a interpretação Fica mais clara Isso Mais límpida Porque se permite Refletir Nenê Claro O médium Na prática cotidiana Qual deve ser A sua conduta Nós estamos falando De conduta espírita A conduta do médium Por exemplo Ela O médium É difícil Porque ele assina Um contrato Com o mundo espiritual Se na terra Os contratos Quando a gente falha Tem um compromisso Aqui de multa Financeira De responsabilidade No mundo espiritual Também tem Nossa No mundo espiritual É mais grave Porque a nossa consciência Que vai analisar O contrato A constituição divina Está dentro de nós Deus nos perdoa Sempre Mas nós não conseguimos Nos perdoar Na medida em que Amadurecemos A conduta do médium Não é só no dia De ir na casa espírita É sempre Ele tem que sempre Permanecer no orar E permanecer no orar e vigiar de Jesus Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos conversando com Heloísa Pires Heloísa Hoje A gente sempre espera Soluções divinas Vindas de cima Em todos os setores Isso é conformismo Ou é comodismo? É, adorei Comodismo Preguiça Agora estão esperando Os ETs interferirem E mudarem na terra O trabalho é nosso Como eles vão Alguém vai entrar numa escola E mandar o professor sair E começar a dar aula Não pode Existem leis Nós não valemos nada Nós não fomos preparados Através dos séculos Vamos largar de preguiça E assumirmos a nossa tarefa De transformação Pois é Na educação, por exemplo Ela exige um processo Começando na família Claro Vai responsabilizar A mãe joga na escola Responsabiliza para o professor O professor Responsabiliza pelo dirigente O governo pelo outro E é assim Parece que ninguém tem responsabilidade Ninguém faz nada As escolas estão tristes Tem que mudar E quando surge um pouco de disciplina A mãe vai bater na professora Alguns reclamam De que estão pressionando as crianças Mas a vida é disciplina O nosso corpo Para funcionar bem Exige disciplina A conduta de uma agenda cristã Ela impõe limites Às nossas necessidades terrenas Não é? É Belíssima a conclusão É claro Se a criança for criada sem limite Fica como um bichinho solto no páscoa E depois o pai e a mãe vão reclamar Não é? Ah, porque más companhias Falta de estrutura Alguns vêm muito desestruturado Mas a família tem que fazer o máximo Que pode Inclusive tratamento com psicólogo Tratamento na casa espírita E em alguns casos psiquiatra Porque alguns casos são muito graves Nós temos responsabilidades Uns pelos outros E um conosco mesmo Cada um com si mesmo Por exemplo Esta disciplina Que nós estamos vendo Que a escola precisa Ela tem que ser imposta Pelos dirigentes mais altos Porque Normalmente A mãe deve ensinar em casa O comportamento da criança Mas a disciplina da escola Ela tem que ter normas Eu adoro É lei Que tem que cantar o hino nacional Pelo menos uma vez por semana Está na lei Tiraram Ninguém cantou mais Uma bagunça danada Amanhã Só serão bons profissionais Os capazes de disciplina De limites Isso pode Isso não pode O nosso próprio corpo impõe limites Se a gente ultrapassa o limite Fica doente É Agora Este processo de indisciplina Nas escolas E nos lares É Nos lares Ele vem Do excesso de liberdade Que Nesta agenda Que nós teríamos É cristã Ela vai colocar limites Não é? O pai que ama seu filho Coloca limites Você viu o dia Daquele acontecimento Terrível em Suzano O sargento O olho dele Encheu de lágrimas Um menininho Veio e falou Muito obrigada Você nos salvou É um menino De uma educação Mais correta Claro Ele tem gratidão Ele enxerga O contexto Eu achei lindo E sobre a divulgação Da doutrina espírita Que envolve A conduta cristã Que cuidados Devem ser observados Quais as responsabilidades Do espírita Neste campo Vocês São Naturalmente De uma responsabilidade Do centro Do Herculano Pires Nós O centro Que foi criado Baixo a tutela De Chico Xavier Qual é esta responsabilidade Da divulgação Doutrinária Passar a doutrina Em seu brilho Em sua certeza Em sua veracidade No apoio Da ciência tradicional Fé raciocinada Diz Kardec Aquela que pode encarar A razão Face a face Em qualquer época Da humanidade Agora não adianta Pegar Criar uma doutrina Própria Não adianta Fazer umas apostilas Como dá na cabeça E não adianta Querer modificar O espiritismo Existe uma estrutura Se não está contente Saia e crie Sua própria expressão Doutrinária Como alguns fizeram Com muita coragem Você não pode Ficar dentro De uma casa espírita Ou agredindo Mentalmente Os que a dirigem Porque está insatisfeito Ou desejando Colocar novidades Saia E funde uma casinha Com outro nome Em qualquer lugar Aí você pode fazer O que quiser Eu acho Que há Uma pequena confusão Das pessoas acharem Que pelo espiritismo Não ter realmente Aquela Deve obrigações A este Aquele outro Vamos dizer Como no caso A igreja Católica O papa O outro O pastor Nós temos Mais liberdade Na doutrina Mas acontece Que esta liberdade Está ultrapassando Os direitos De um bom cristão Por exemplo Como boa cristã Eu não posso Mesmo que eu tenha Comigo Um segredo Sobre Chico Xavier Uma particularidade Que ele tenha me dito Porque ele era Um homem humano E nós éramos amigos Eu não tenho Direito de expor isto Muito bom Muito bom Para conseguir poder Ou para conseguir Fama Publicar um livro O segredo De Chico Xavier Pelo amor de Deus É antiético Porque por exemplo Kardec foi humano Eurípides de Barçaluf Foi humano Então eles tinham Seus dias Por exemplo Eu tenho cartas Da Ivone Pereira Que ela escrevia Para o Joaquim Era uma pessoa Sozinha Sem família Que era Constituída por ela Então ela tinha Seus dias Também Que precisava Desabafar É lógico Seria justo Expô-la Como um estripitize De alma O confessor Da Madre Teresa De Calcutá Fez isso Mas eu não sei O que ela acharia Quando ela diz Eu vejo uma escuridão Porque ela não se conformava De ver tanto sofrimento Na terra Então eu acho Que é melhor Deixar o que a pessoa Queria revelar É É o direito Daquilo que se quer revelar Quando se pergunta Por exemplo Qual é a conduta Cristã e espírita Sua Que particularidade Se eu vou perguntar A Heloísa Sobre Herculano Pires Ele brigava Ele brigava Com sua mãe Eles discutiam Como era o problema Da agenda financeira Isso são coisas Do ser humano Do dia a dia Então a agenda Cristã Do espírita Ele tem que se conservar Num nível mais alto Ele tem que subir Um degrau Ainda que seja Com esforço Para exemplificar O comportamento Que Jesus Nos ensinou Isso é muito bonito Porque eu acho Que muitas pessoas Às vezes Perdem o rumo Vamos dizer Da base Da diretriz O que é cristianismo E vai virando Virando Acaba ficando Fofocagem espírita Ou fofocagem católica Ou coisa Como você falou Meu Deus Que tristeza O espírito Pensar Que o confessionário Foi aberto Aqui ao público Que era Uma coisa dela Não é? A gente não sabe O espírito vai ficar triste Confessor É confessor Ela confessou Mas Aí está Então Eu acho Que estas coisas São tão íntimas Isto pertence À nossa Agenda cristã Nós teríamos Que carregar É um livro Pequenininho Agenda cristã E nós teríamos Que carregar Conosco Será que eu posso Devo fazer isso? Poder eu posso Mas não devo Então Vamos ver se a gente Age melhor Vamos crescer Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Tchau